Olá pessoal, eu estou aqui no Shopping Albrais, no térreo, box, olha, 281, box de esquina. Aqui eu entrei pela rua Rodrigo dos Santos, pessoal, bem de esquina aqui com aquele todo azul nesse corredor. Aqui está o contato. Gente, aqui ela trabalha com moda plus size, gente, olha, o vestido aqui, regata, moda plus size, em malha viscolaícola de botãozinho, apenas R$25,00. Esse também é R$25,00, amiga? R$25,00, só vai ter preço quase único aqui, gente, vai ter modelos de R$25,00 e tem os dois modelos ali, que ela falou que é R$30,00. Olha só, gente, esse modelo aqui que lindo. Manguinha aqui, olha, com detalhe, R$25,00. Aí aqui mais um outro modelo que ele tem um detalhe aqui, olha, decotinho, manguinha vazezinha, vinte soltinho e em malha viscolaícola, gente, apenas R$25,00. Aí esse outro modelo aqui, que foi o primeiro que eu mostrei para vocês, estampas aí diferentes, né? Olha, são várias estampas e está com as estampas aqui bem bonitas, gente, olha, as estampas estão bem bonitas, apenas R$25,00 também. Esse outro modelo, também com a estampa diferente, R$25,00. Olha só, gente, a coleção mora para o Sais, aqui no Shopping Albrais. Aí tem mais modelos aqui em cima, olha, a loja está com cliente. Tem mais modelos aqui em cima. Olha, gente, mais modelos aqui, olha, com manguinha. Eu já vou verificar aqui os tamanhos, se é para o Sais, eu acho que é um tamanho único, que veste aí o manequim GG, tá, gente? Até R$1,44,00, R$1,46,00 por aí. Aí aqui, olha, o macacão quer R$30,00, tá? O macacão aqui, quanta cor? R$30,00. O macacão regata. Olha aqui, olha, gente, como veste aqui na modelo. Aqui, olha, ele vai ter bolsinho. Bem bacana aqui. E vai ter outras estampas, apenas R$30,00. E esse aqui de R$25,00. Então, de R$25,00 aí, gente, a maioria dos modelos, a malha viscolaicra, boa, a maioria dos modelos, R$25,00, que é um macaquinho curto, com bolsinho, detalhe aqui de elástico na cintura e tem botõezinhos aqui, olha, gente, de manguinha. Apenas R$25,00. E vai ter outras estampas, gente. O boxe fica aqui no Shopping Albraz, no térreo. R$28,00, olha, gente, não tá dando muito pra filmar direito, porque tem bastante gente aqui na loja, ela tem estoque, tem estoque aqui bem bacana, faz envio por ônibus de excursão, tá, a partir de 10 peças variadas. A coleção aqui toda em malha viscolaicra, o GG que veste até o manequim 44, 46, dependendo do modelo, fica aqui no Shopping Albraz, no térreo, box aqui de esquina, gente. E faz envio por ônibus de excursão a partir de 10 peças aí. A loja aceita cartão, mas aí no cartão tem preço diferenciado, tá, gente? Eu passei pra vocês o macacão aqui, olha, quando tá curto, R$30,00. E os outros modelos curtos, qualquer um modelo, R$25,00, ok, pessoal? Ó, tem clientes na loja. Daqui pra frente, gente, vai ficar mais difícil aqui de gravar, muito difícil mesmo, tá? Eu espero aí que vocês entendam. Pessoal, se inscrevendo aí no canal, deixando uma curtida, tá, pra tá me ajudando na divulgação no canal, eu vou ficar por aqui hoje com o tchau-tchau, um beijo, beijo!